Eu não quero lutar sozinho Eu preciso é te carinho Eu não quero lutar sozinho Eu preciso é te carinho E você vai ter que entender Você me diz o que o que a lua vai morar É primavera ou não Eu não quero que luteo E esperar E esperar Você me diz o que o que o que o que a lua vai morar É primavera em mim Eu não quero nem me desesperar, me desesperar Eu não quero ficar sozinho Eu preciso é de carinho Eu não quero ficar sozinho Eu preciso é de carinho E você vai ter, vai ter que entender Você me desespera, no final do ano vai gozar Eu não quero nem me desesperar, me desesperar Você me desespera, no final do ano vai gozar Eu não quero ficar sozinho Tchau, tchau, tchau